Com a Simone Oliveira, ela que chega trazendo aí notícias aqui das nossas regiões, região sul e também centro-oeste de Minas. Olá Simone, bom dia! Bom dia, Paulo! Bom dia, Edgar! Bom dia a todos! Começamos nosso giro no centro-oeste de Minas. Em São Roque de Minas, a Polícia Militar de Meio Ambiente prendeu um homem acusado de envolvimento no tráfico de drogas, posse ilegal de munição e de maus tratos contra animais na última sexta-feira. De acordo com informações da PM, na casa do rapaz, foi encontrado um cão que estava incômodo, com pouca iluminação, apenas com uma abertura na parede e sem alimentação e água. Os policiais também encontraram drogas e munições. Segundo a PM, o animal foi encaminhado para o canil municipal de Piuí. Ainda em diligência no município, os militares avistaram uma motocicleta com dois indivíduos em atitude suspeita. Ao se aproximarem, o passageiro pulou do veículo para fugir, mas foi abordado enquanto o condutor fugiu. Com o passageiro, foi encontrado um papelote de cocaína. Ele autorizou a entrada dos policiais em sua casa, onde foram localizados mais drogas, munições, balanças de precisão, materiais para embalar entorpecentes e o documento do condutor que usava tornozeleira eletrônica. No total, foram apreendidos 1.200 pinos vazios, cocaína, crack e munições. Um homem foi atropelado por um trem ao tentar atravessar a linha férrea, próximo à ponte do Rio Pará, na entrada de Carmo do Cajuru. Segundo a empresa VLI, o maquinista trafegava sentido Belo Horizonte e, após uma curva, notou que havia uma pessoa na linha. Imediatamente, ele adotou todos os procedimentos de segurança, como a redução da velocidade e alertas sonoros. Mas, infelizmente, não foi possível evitar o acidente. O homem foi encontrado com vida e apresentava várias fraturas em várias partes do corpo. Ele foi encaminhado para o hospital em Divinópolis. Em Andradas, no sul de Minas, uma mulher ficou ferida após um botijão de gás explodir em sua residência. Segundo o corpo de bombeiros, a mulher foi encaminhada para a Santa Casa com ferimentos no rosto. Após o atendimento, os bombeiros retiraram o botijão de gás do local e o levaram para um lote vago para ser esvaziado com segurança. Uma operação conjunta da Polícia Civil de Passos com a Polícia Civil de São Paulo apreendeu diversos explosivos em uma propriedade rural na região de Arceburgo e Guaranésia. Durante a ação, foram localizados dois veículos blindados, um deles com um vidro traseiro adaptado para inserção de fuzis e explosivos. Diante da gravidade do material, o Grupo Especial de Reação da Polícia Civil de São Paulo, especializado em explosivos, compareceu ao local e recolheu o material e liberou a área para os trabalhos periciais. O nível do Lago de Furnas caiu mais de 20% nos últimos meses e, segundo a última medição, está 2 metros abaixo da cota mínima de 7,62. Um dos motivos é a estiagem. Em fama no sul de Minas, a baixa do lago já traz prejuízos para quem depende do turismo no local. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, em junho, o volume do Lago de Furnas estava em 73,88%. Em julho, caiu para 66%. Em agosto, chegou a 58,25%. De acordo com a última medição, o volume atual está em 44,54%. Em patrocínio, no Alto Paranaíba, um grave acidente envolvendo dois carros e um caminhão deixou quatro pessoas mortas. Um dos carros pegou fogo com a batida. No veículo, emplacado em Montes Claros, morreram três das vítimas e todos os corpos foram carbonizados. A quarta vítima fatal era o motorista do outro carro com placas de patrocínio. O motorista do caminhão, emplacado em São José da Lapa, não se feriu. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.